Posso? Está a gravar. Está a gravar? Não estou muito contente, gente, mas... Está a gravar. 3... 2... 1... AÇÃO! Olá. Como está? Tudo bem? Sim, encontrei. Tudo bem. Tudo bem? Como é que foi hoje? Olha, foi jovem. Só que foi jovem. Ei, como é que ela estava? Está bem. Já não vi a MSC, mas já tinha saudades dela. Bom. Tudo bem? Tudo bem?